Vou mostrar o buffet rapidinho para vocês para dar tempo de mostrar as sobremesas, as delícias da vovó, vem comigo. Ó, pó de camarão que está uma delícia, olha aqui, olha a assistência desse, desse bobó aqui, se não está bom. Dá um inteligimento aí, vê se não está bom. Aqui ó, um arrozinho, mas o pessoal come em casa, né? Pirãozinho de peixe, olha o pirão, que é mais peixe do que farinha. Tem macarrão caseiro com tomate seco e rúcula. Tem piresinho de batata com bacon e queijo, coxinha da asa frita, lasanha boinesa, carne de panela contra filé, feito na panelinha. Aí na casa de panela de ferro, daí a gente pega e corta ele em cozinha e depois, só fatia. Olha a delícia que é, mexilhãozinho, marisquinho empadado, lasanha de camarão, contra filé assado, ali tem ensopado e aqui tem assado, né? Tem para os dois gostos, né? Uma delícia, batatinha frita que está vindo mais, filé de peixe, papa terra, que está uma delícia, filézinho. Lula, olha o lula aqui ó, está meio murcho, mas está bom. Aqui, aqui ó, tem casquinha de siri, camarãozinho empanadinho, a milanesa, que está uma delícia esse camarãozinho. Mas não acabou ainda, tem muita coisa ainda, pessoal. Olha aqui ó, camarão na moranga, está uma delícia. Tem camarão no bafo, tem filé de linguado, ali ó, almôndega, vai vir frango, vai vir camarão internacional, tudo aqui no fogão. A paeja ainda, mas não acabou ainda, tem muita coisa. Olha essa salada aqui ó, tem uma salada refrescante, com orgulho natural, tem maionésia. Tem uma salada aqui ó, de cozida, né? Legumes cozidos, tem legumes cru, é, verdura crua, mas não acabou. Tchau, 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 tchau. Olha essas delícias aqui, se não estão lindas. Essas delícias aqui, são de verdade, não são delícias? Hum? Dá um perigimento aí, se não está uma delícia isso aqui. Eu tenho que buscar mais coisa ainda, mas não cabe mais aqui, né? Tá, olha, isso aqui está divino, divino. Vou ter que dar uma trocada aqui, tirar essa coisa de fruta daqui, e botar alguma coisa aqui, vou ter que dar um jeito, porque esse lugar aqui é muito pequeno para a sobremesa, né? É, esse lugar aqui é pequeno para a sobremesa, é muita delícia, gente. E daí? Gostaram das delícias da vovó? Dá um perigimento aí. Beijo, vou ficar mais.